Os professores do Departamento de Engenharia de Produção criaram a Fundação Vanzolini em 1967, liderados pelo professor Rui Leme, que foi o primeiro presidente. A finalidade da fundação é disseminar conhecimentos para a comunidade, uma vez que a universidade não tem mecanismos desse tipo. As atividades que a fundação desenvolve são projetos, projetos de consultoria para ajudar as empresas, atividades de educação, que são cursos de curta duração de alguns dias, até cursos de especialização de dois anos de duração. Nessa área também temos uma área de gestão de tecnologias educacionais para grandes projetos de educação à distância e, finalmente, atividades de certificação, onde são realizadas certificações de sistemas de gestão em várias áreas, onde podemos dizer que temos cerca de 2.500 clientes, desde pequenas empresas até grandes corporações, no Brasil e no exterior. A qualidade sempre foi uma grande preocupação da humanidade. Desde a época da antiguidade, quando os reis privilegiavam os artesãos que faziam as melhores joias, as melhores louças, os melhores palácios, o ser humano sempre se preocupou com qualidade. E a Fundação Vanzolini também sempre se preocupou com qualidade. Desde o final da década de 80, quando participamos do PGQ, um programa internacional de gestão da qualidade, onde treinamos mais de 30 mil pessoas, nós estamos preocupados com a qualidade. E a certificação é um dos aspectos mais importantes que a gente tem na qualidade. Ela atesta de uma maneira independente que um produto, um serviço ou uma construção é feita de acordo com os requisitos do cliente ou com normas que são aprovadas pela sociedade. E nessa linha, além da certificação de produtos e serviços e indústrias e processos, a Fundação Vanzolini, em parceria com o CSTB, um enorme laboratório francês, desenvolveu o processo aqua num programa de pós-graduação na Universidade de São Paulo, um programa de pós-doutorado. E esse processo aqua, ele implica em que nós vamos construir edificações chamadas sustentáveis, em que os requisitos dos clientes de saúde, os requisitos dos clientes de conforto e também os requisitos de cliente de respeito ao meio ambiente vão ser observados. Isso de uma maneira perene. Então, o processo aqua nada mais é do que uma testação externa, alguém independente que diz que a sua construção, ela atende não só os seus requisitos individuais, mas os requisitos de toda a sociedade. A certificação da construção sustentável aqua começa com a decisão do empreendedor. Considerando o contexto socioeconômico ambiental do local e o programa funcional do edifício, são estabelecidos os níveis de desempenho em meio ambiente, conforto e saúde para o usuário. É elaborado o planejamento e estabelecido um sistema de gestão para controlar todas as etapas, desde o pré-projeto até a entrega e conscientização do usuário, de modo que ele possa usufruir dos benefícios da construção sustentável. Economias de água, energia, conservação e manutenção, qualidade de vida e o orgulho de ter um imóvel sustentável de fato certificado pela Fundação Vanzolini. Para os empreendedores, os benefícios são melhoria do seu produto, processo e organização, associação da sua imagem com a responsabilidade socioambiental, a preferência dos clientes e a maior velocidade de vendas. A sociedade e o meio ambiente também ganham, pelas economias de recursos e emissões ambientais, pela redução da necessidade de ampliação da infraestrutura de energia, água e gestão de resíduos e pelo melhor direcionamento dos recursos públicos. Considerando o nosso clima, cultura e respeitando a regulamentação e as normas técnicas, totalmente adequado para o Brasil, o ACWA mantém a cultura internacional do planejamento e controle, tão necessárias não somente para a construção civil, mas também para o nosso país. Atuando em todas as escalas, o ACWA certifica também os bairros sustentáveis e requer uma evolução dos materiais, demonstrada por meio da certificação RGMAT, baseada em avaliação de ciclo de vida. Em caráter pioneiro no mundo, foi desenvolvida a aplicação para portos, agora oferecida em transferência de tecnologia reversa do Brasil para a França e para o mundo. Muitos empreendimentos foram certificados de 2008 até hoje, tanto residenciais quanto não residenciais, em construção e em operação. Dentre os empreendedores líderes, a Leroy Merlin, a Iven e a Rio Verde decidiram certificar todos os empreendimentos sustentáveis, atingindo o status de empreendedor ACWA e inspirando os demais. Após o lançamento do selo ACWA, tínhamos um desafio gigantesco pela frente. Além de vendermos a certificação, precisávamos quebrar paradigmas no setor que era conhecido como um dos maiores consumidores de água, energia e geradores de resíduos no mundo. Precisávamos mudar a cultura de toda a cadeia produtiva, fazendo com que todos se preocupassem com a sustentabilidade, inclusive o usuário final, e fazer isso sem grandes investimentos em comunicação e marketing. Nossa estratégia foi focar nos agentes com capacidade de transformação do setor e estruturando a expansão por ondas de relevância. Cada agente multiplicador foi envolvido por ações especialmente desenhadas para suas necessidades. Hoje, além de já termos 362 edifícios certificados ACWA e mais de 200 mil moradores beneficiando da sustentabilidade em seu lar, somos um exército de quase 50 mil profissionais diretamente envolvidos com a cultura da sustentabilidade. E milhões de pessoas também já usufruem da sustentabilidade de empreendimentos ACWA em todo o Brasil.